Vamos dar uma olhadinha agora, então, no que você tem de coleção das camisas e contar um pouquinho quando você trocou a camisa com o Ronaldinho. Vou dar uma olhadinha nas suas camisas agora e depois vamos finalizar indo pro desafio do Léo Chile, que agora eu vou te pegar e agora que eu te irrito. Agora que você tem que me aguentar. Eu já te aguento toda hora. Todo dia, quase. Bora lá, bora lá, bora lá. Vem com a gente. Tomando um cafezinho. O Thiago ofereceu, que eu gosto muito. Que isso, cara? Aqui tem um espacinho, lá atrás tem outro que você vê onde tá as fotos, lá tá as medalhas. Aqui tem algumas coisas que eu não gosto de deixar muito atrás, porque tenho medo de perder, né? Que é... Isso daqui tem um significado pra mim, muito por tudo, né? Todos os troféus, todas as medalhas, tem muita coisa lá atrás. Aqui foi quando eu fui o meu primeiro... Aqui, ó. Olha o tamanho que eu era aqui, ó. Primeiro... Vou pegar aqui. Ó. Primeira categoria. Eu já sou campeão em cima do Corinthians, no Parque São Jorge, tinha seis anos. Eu fui artilheiro e o melhor jogador. É, pro nacional. Foi o meu primeiro clube. É mesmo, cara? Foi campeonato estadual, fui campeão. Tem a medalha aqui até hoje. Artilheiro e o melhor jogador. E esse você sabe quem é que também ganhou da melhor da posição? Porque o tênis de ouro era o melhor de cada posição. Calma, calma, calma que eu conheci esse rosto aqui. Calma aí, velho. Esse virou monstro. Tardelli. Tadei. Tadei, Tadei, Tadei. Tadei que foi ídolo do Roma. Tadei. Esse é o Fernando. E o Fernandão virou no salão. Jogou no Barcelona, futsal. Jogou no... Jogou muito. Jogou muito salão. Então teve três caras aqui que dessa fotinha de seis anos de idade... Que deu certo. Que deu certo. Caraca, que legal, velho. Ah, tem muitos tolhos aqui, né? Tem troféu, um monte. Tem. Agora eu quero falar das camisas. Minha paixão aqui, né? Se não fosse as camisas... Isso é a minha paixão, que é o futebol. Agora, né? Que agora é a minha paixão. Agora falando das camisas. Assim, ó. Ah, tem bastante coisa aqui. O Thiago falou que tá autorizado. Qual que é a camisa que eu vou levar embora hoje? Ah, meu pai fica louco. Meu pai tem mais... Não, vai, vai, vai. Se não fosse ele, eu tinha nada disso. Só pra pegar pra mostrar pra ele. Deixa eu ver. O seu Valdemar. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Que ele separou pra eu poder levar. Nossa, será que ele morre se você levar essa camisa? Conta a história dessa camisa pra gente ir. Então, foi... O Ronaldinho, a gente teve oportunidade de jogar na seleção de base junto. As fotos estão lá atrás, né? Você viu lá. A gente jogou junto. E quando eu joguei contra... Eu tava no Alavés da Espanha, eu fui jogar contra o Barcelona, né? Ver se ele é cheiroso. E... E aí, pô, quando eu tava no túnel, a gente resenhando, né? Bá, batendo um papo. E aí, eu falei, ó. Você lembra do meu pai? Aquele boleirão? Ele pediu sua camisa. Ele falou, não, pô. Lógico, dá pro seu pai e tal. Então, tudo isso, eu sempre... Porque eu nunca gostei. Eu sempre dei, né? Eu sempre... Nunca fui apegado com essas coisas. Só que meu pai... E eu agradeço que você não teria nada, né? Hoje é muito legal mostrar pro meu filho e tudo isso aí. Mas eu não teria nada se não fosse meu pai. Meu pai sempre pedia pra trocar, guardar. E muitas vezes eu não trocava. Eu dava. Pegava a minha. Eu não podia... Porque eu dava. Eu acabava dando pra alguém que eu prometi e tal. E o Ronaldinho acabou dando S. Então, foi quando eles foram campeões da Champions, né? Naquela época. Que legal, cara. E o Ronaldinho tava voando. E nós nos reencontramos recentemente, né? No jogo, o jeito que ele te tratava. Fenômeno. No restaurante. É. Na verdade, foi eu que fui o cameraman do restaurante seu, né? Na hora que você foi... Ele foi em sua direção. Falei, eu vou gravar. Ah, você gravou. Ele foi direto pra você, né? Porque é um cara que é uma lenda do futebol, né? Eu tô esperando você fazer o pix desse vídeo, tá? E ele é uma lenda do futebol. E ele tem esse carinho. Pô, parar pra sentar, pra conversar. Lá naquela época da nossa Sub-17, daquela seleção. Foi falando do Ferruge, que é da nossa geração. O Jorge Bolli. Caras que eu ainda... Que começaram comigo, que eu tenho relação até hoje. Então, foi muito gostoso. E ele vai ser referência. Então, essa camisa aqui, fala pro meu pai. É que ele tem mais carinho. Brincadeira. Ele queria ter levado pra casa. Brincadeira. Na verdade, isso aqui ficou tudo na casa dele. Depois, quando eu parei, ele falou, ó. Tá tudo aqui, agora você monta na sua casa. Então, ele tem um carinho assim. Ele falou assim, eu não quero dar nada pra ninguém. Legal, cara. Então, eu deixo o pessoal olhar. Não deixo tirar nada daqui. Conta um pouquinho das camisas que tem aí, pro pessoal ver. Ah, cara. Aqui, a parte que eu joguei, né? Do Palmeiras, assim. Tem as camisas do Palmeiras. Tudo que eu joguei, né? Na época da Parmalat. E aqui foi minha estreia, cara. Deixa eu ver qual que foi a minha estreia. Deixa eu ver se ela tá aqui. A minha estreia pelo Palmeiras. Acho que já passou. Tem as da estreia. Essa aqui foi... Não, essa aqui foi... Quando eu voltei, essa aqui foi minha estreia. Essa 18. Minha estreia. Essa daqui foi quando eu voltei, né? Pro Palmeiras. É... Que eu fiz os dois gols. Fez os dois gols contra o São Caetano. Foi minha volta. Foi meu recomeço. E aqui tem a da Libertadores também. Aí tem as camisas do Santa Cruz, que eu joguei. Aí tem as do Náutico. Aqui é todos os clubes que eu joguei, né? Top. Aqui do Figueira. Na Arábia Saudade. Essa aqui é a camisa que você falou que tem um monte de modelos? Espanha. É. Aqui na Grécia, né? Eu fico pra adiantar com o Amoroso. E essa aqui tem um monte, né? Tem várias cores, ó. Então eu tenho toda a coleção de todas que o meu pai pegou. Quando o meu pai foi pra Grécia, ele pegou tudo, né? Tudo com o meu nome atrás, né? Ó. Por que esse número aí, Thiago? Curitiba. Cara, 24 é um número normal. Só que isso aqui é só no Brasil. Aí no Portugal, na Espanha. Passou a Espanha aqui também, ó. A Laveça, a Laveça. Ah, cara. É um pouco da minha história. Meu último clube foi o Guarani, né? Aqui em Campinas. Aqui do Brasil. Aqui do Brasil. São Paulo, Corinthians. É, aí aqui tem todas, né, cara? Tem meus amigos. Pô, tem um monte. Aqui se você pegar de São Paulo. Aqui tem de São Paulo. Tem do Rogério Senna aqui, né? Também. Ó, do Rogério. Rogério Senna. Então, do Santos também. Pô, os amigos que... O Kleber, né? O Kleber é meu amigo. Trocou comigo. O Kleber é um latera, a mesma geração. Meu parceiro. Que é do Corinthians. Clebone. É, o Clebone. Clebone, abraço, Clebone. Eu sempre trocava. Eu tenho do Inter dele, tenho do Santos e tenho do Corinthians. Porque é meu irmão. Vem também no Jogo das Estrelas. Vai estar aqui também. Você também vai vir, né? Você está convidadíssimo, né? Camisa 10. Mais a 10, não. Só o que me faltava. Então, me dá 20, porque eu jogo duas vezes mais que o 10. Ó, Vamp. Ó o Vamp. Olha o Vamp. Nosso Vamp, nosso parceiro. Nossa, que legal, velho. Corinthians. Então, são todas camisas que eu tenho... Tenho toda uma história, né? Aí vem Ponte, os times de São Paulo, aí... Inter, Grêmio... Você viu que da Portuguesa ele pulou? Você viu que da Portuguesa ele pulou? Ah, é aqui, ó. Vai? Tá vendo? Aqui tem em Portuguesa. Aí tipo que nem acha lá, ó. Não, por causa disso aqui eu estou... Fica bravo. É. São Caetano, que foi quando eu fiz os dois gols. É... Fluminense, Botafogo, Flamengo... É muita camisa. Inter, Grêmio, Atlético... É muita coisa. Vai ter que ter 10 programas... Tudo tem uma história aqui, assim. E a maioria, assim, dessas camisas era tudo trocada por caras que a gente já tinha jogado contra. Lógico que tem os caras que a gente... Por exemplo, quando eu troquei com Fluminense, o Romário estava no Fluminense. Cara, o Romário foi o meu primeiro ídolo, né, cara? O cara, assim... E, cara, poder trocar camisa com ele também, assim, não tem o nome, né? Aquela época não tinha o nome, mas... É... Cara, ele é esquecível, assim, pra mim. Você foi pedir a camisa pra ele? Calma, peixe. Não, eu fui numa humildade. É. Porque ele não gosta, eu sabia já que ele não gostasse. Que aí chegava e falava, quem te deu essa liberdade? Me lembrava. Me lembrava. Então, cara, eu fui lá numa boa, falei, cara, você é meu ídolo. Eu não era seu fã, cara, 94, na cor. Falei, pô, vai me ser uma honra ter sua camisa. E aí, no final, a gente veio, trocou a camisa, então, foi maravilhoso também. Top. Será que ele guardou essa camisa? Ah. Deve ter pendurado lá, né? Talvez. Então, vambora pro desafio, então? Vambora. Pra finalizar o programa em alta? Vambora. Agora eu vou pegar você no desafio do Léo Schiri. Lembrando que o programa meu, a regra é minha. Ponto. Fechou. Você entendeu o recado, né? Tá bom. Vambora. Tá bom. Obrigado.